Estou disperso, chama a minha atenção Os seus conselhos saudáveis pro meu coração É mãe coruja, às vezes se aumenta Essa é a minha mãe, ela é uma benção Se estou na igreja, sempre fica me alertar Fica ligada pra ouvir Jesus falar Eu tenho orgulho, ela é mulher de oração Nos seus conselhos, eu presto bem atenção A minha mãe é uma benção Ela é mulher de oração Mamãe coruja, eu sei Mas é para o meu bem Ela é orgulho do meu coração A minha mãe é uma benção Ela é mulher de oração Mamãe coruja, eu sei Mas é para o meu bem Ela é orgulho do meu coração Essa é a minha mãe Essa é a minha mãe E quando lembro de tudo que enfrentou Com muitas lutas, mas não me faltou amor Mamãe guerreira, não deixou de acreditar Ela é uma benção A minha mãe é uma benção A minha mãe é uma benção Ela é mulher de oração Mamãe coruja, eu sei Mas é para o meu bem Ela é orgulho do meu coração A minha mãe é uma benção Ela é mulher de oração Mamãe coruja, eu sei Mas é para o meu bem Ela é orgulho do meu coração Essa é a minha mãe A minha mãe me disse que eu preciso estudar Me alimentar certinho antes de dormir e orar Pra crescer saudável eu preciso obedecer Os conselhos da mamãe Mamãe coruja, eu amo você Eu amo você Mamãe, mamãe A minha mãe é uma benção A minha mãe é uma benção Ela é mulher de oração Ela é mulher de oração Mamãe coruja, eu sei Mas é para o meu bem Ela é orgulho do meu coração A minha mãe é uma benção A minha mãe é uma benção Ela é mulher de oração Mamãe coruja, eu sei Mas é para o meu bem Ela é orgulho do meu coração Essa é a minha mãe Essa é a minha mãe Essa é a minha mãe